Já remou demais Na tentativa de chegar do outro lado A esperança foge quando você não avista o caos E o vento frio Avisando que na frente a tempestade vem E parece que não tem ninguém Se encontrar sozinho Você é o barco e o mar Não aguenta mais A tempestade é mais forte que você Tão pequeno nesse mar Não tem como se defender Mas diante da tormenta Bem na hora que você já não aguenta Vindo por toda a direção Você escuta aquela voz Você é o barco e o mar E agora o dono Dizendo assim Não temas, filho meu Se quem criou o mar foi eu Não há por que se preocupar Na hora que eu ordenar Até o vento para Se acalma Se acalma E quando Jesus chega Ele age da maneira que vem entender Até o mar que não escuta Tem que obedecer a sua voz E o vento se curva diante do poder E quando Jesus chega O que parecia perdido Agora a força está Transforma d'água pro vinho mudar o lugar Quando Ele chega Ele comanda Você é o barco e o mar Não temas, filho meu Se quem criou o mar foi eu Não há por que se preocupar Na hora que eu ordenar Até o vento para Se acalma Se acalma E quando Jesus chega Ele age da maneira que vem entender Até o mar que não escuta Tem que obedecer a sua voz E o vento se curva diante do poder E quando Jesus chega O que parecia perdido Agora a força está Transforma d'água pro vinho mudar o lugar Quando Ele chega Ele comanda Você é o barco e o mar Quando Ele chega Ele age Acalmando a tempestade Quebrando a dificuldade Saratói a enfermidade Ele opera na verdade Amar a simplicidade E confunde o que sabe E o teu problema é nada Nada Adiante do Deus Que pode tudo 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 Então Se acalma Se acalma E quando Jesus chega Ele age da maneira que vem entender Até o mar que não escuta Tem que obedecer A sua voz E o vento se curva diante do poder E quando Jesus chega O que parecia perdido Agora fácil está Transforma d'água pro vinho Muda o lugar Quando Ele chega Ele comanda Você é o barco e o mar